Jesus, eu vim, e se eu te senti, na mão de leita, rosas, vou lembrar. Olha, meu amor, só vai se derramar, posso dançar, não vou caminhar, o seu olhar em marido e feliz, lembrava-se a destas que um dia eu fiz, por onde for, era o seu selva, já fiz na guerra, tu não sabe, essa é a terra.